Para mim, a importância do investimento social está em fortalecer a sociedade civil através das ONGs e das entidades de base comunitária, de pequeno e médio porte. Eu observo, andando pelo Brasil, que grandes organizações chegam nas comunidades e eles não entendem a cultura local, não entendem a dinâmica social daquele ambiente antes de implantar um projeto. Então, antes de uma grande instituição chegar, ela deve primeiro fortalecer as entidades de base comunitária, criar uma rede para assim ter um impacto social maior.